Oi, vamos finalizar a parte de baixo hoje mostrando o tour da cozinha, né? Há dois anos atrás eu já tinha feito um tour totalmente tímida lá, se vocês olharem, foi o primeiro vídeo. E daí, como eu não tinha experiência nenhuma, eu fui pro Instagram e permaneci no Instagram. Deu super certo, por isso que nós estamos vindo pro YouTube. Quando eu digo nós, é minha família, né? A casa. E aí, eu vou estar fazendo um outro agora, falando melhor, e mostrando as entradas de ar, porque nesse vídeo me perguntaram, como a minha cozinha é sem janela, me perguntaram sobre a saída de ar da cozinha. E eu não respondi direito, demorei pra responder, mas agora eu vou fazer certinho pra vocês verem, tá bom? Então vamos lá. Meninas, vamos agora pro tour da cozinha, né? Aqui esse armário vai sair todo, porque eu tive um problema com a sabéspia, né? E o armário foi danificado. Deixa eu pegar mais de perto pra vocês verem aqui. Ó, tá todo caindo. Abriu todos os laterais. Consegue ver que tá solto, né? Então nem vou abrir, nem vou perder tempo de abrir pra vocês. Aí o que que vai acontecer? Aqui eu vou pôr uma pia sobreposta, aquela pia que fica por cima, por causa do envelopamento. A gente vai tá sobrepondo aqui então uma pia, trocando torneira, trocando também as prateleiras, né? O armário, como eu falei, aqui eu pretendo pôr aquele forno, né? Que é o top e o forno mesmo pra esse tipo de fogão. Aqui eu tenho a minha coifa. Gente, muitas pessoas, quando eu postei a primeira vez, há dois anos atrás que eu não sabia nem editar, muitas pessoas perguntaram pra mim por onde é a minha entrada da cozinha, que essa cozinha minha é sem janela, ó. Aqui eu tenho a geladeira, tenho os fiozeiros aqui em cima. Aqui eu tenho um problema com a parede de filtração com o vizinho, mas aqui vai ser, a gente vai colocar uma parede, né? E vai tá fazendo um banheirinho. Aí tá, não tem janela. A minha entrada de ar, todinha, né? É por essas janelas que eu tenho aqui na sala, são bem grandes, ó. Pela porta e eu tenho também uma porta aqui em cima. Uma porta bem grande, tá? Quando eu abro ela, tem uma entrada de ar muito boa. Deixa eu tentar pegar aqui. Então, quando eu abro, eu tenho mais ventilação aí, hoje, quando eu abro a janela, as portas, né? Todinha. Voltando aqui. Essa é a minha saída de ar. A coifa funciona super bem, né? Antes a gordura ficava parada no chão, hoje não mais por causa da coifa. E é isso, a gente vai tá envelopando e trocando os armários, como eu te falei. Aqui o armário, esse de baixo era um armário, pode ver que ele tá no chão, né? Praticamente, tem poucos centímetros ali do chão. Então, a gente mandou fazer os gaveteiros, uma lixeira e mandou fazer essa parte aqui. Não ficou do jeito que a gente queria, porque a gente pediu pra fazer gavetões, essas coisas, mas, enfim, né? Não adianta mais falar sobre isso. Então, vai ser trocado. A Sabesp acertou tudo com a gente, todo o prejuízo que eles deram. Só que demora muito pra, de quatro a cinco meses aqui em Caraguá, com o armário ficar pronto. Então, aí, a gente vai envelopar aqui, trocar os armários, fazer a troca total aqui das prateleiras, né? Aqui eu tenho a minha decoraçãozinha, uma tabla de pinos, as minhas colheres, o fogão cooktop. Esse forno aqui meu já era também, tem uma panela lá dentro do forno, como vocês viram. Aqui tem umas loucinhas, tem uma plantinha aqui em cima. Aqui, ó, eu já tenho um, tipo, um envelopamento mais adesivo, adesivado, né? Gente, é ótimo, você posso passar, a única coisa que eu não posso passar nele é candida. Só que a minha mãe, quando vem aqui, ela mexe com o candida e tem uns pinguinhos de candida aqui. Mas pode passar desengordurante, qualquer produto nele que ele não mancha, né? Por isso que eu optei por envelopar aqui e só que tá pondo a pia sobreposta pra não tá fazendo essa voltinha que muita gente reclama que solta quando faz o envelopamento. Então, eu vou pôr a pia de sobreposição que não vai me dar esse problema. Esse, esse gromerado também que fala, é desses móveis de marcenaria mesmo. Quando eu pedi pra fazer, eu não pedi pra fazer também com essa entrada aqui. Eu pedi pra fazer aquela mais grossa que nem eu tenho na sala. Só que a pessoa que fez me veio com isso aqui e eu falei, ah, vou deixar, né? Porque futuramente eu vou trocar. Mas, enfim, aí eu tenho essas prateleiras bem grandes aqui também. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Aqui eu tenho a minha panela elétrica excelente. Essa panela elétrica, gente, ela funciona como fogão. Faz bolo, faz sopa, faz tudo. Cozinha feijão, faz arroz, faz mingau, tudo, tudo, tudo. É, eu tenho esses, esses, esses potes, né? Que eu coloquei o adesivo, mas vai tá saindo daqui algumas decorações também, porque eu vou diminuir. Eu vou tá colocando um armário aqui que vai funcionar como escorredor, pra tá tirando o escorredor da pia. Vai ter um armário pingador que fala, né? No centro, duas prateleiras pequenas aqui e duas prateleiras pequenas daquele lado. Mas aqui no centro vai ter um armarinho pingador que fala. Aqui eu tenho a minha placa linda. Tudo que eu preciso hoje é um pouco de café e um monte de Jesus que vai ser passada pra aquele, ó, pra aquele canto lá, essa placa. Ali vai ficar o cantinho do café e aqui eu vou tá colocando outra coisa. Tá trocando também, vou tá colocando o tijolinho branco, né? Então vai ficar o tijolinho branco, as prateleiras ali com pingador, um armário novo e envelopamento aqui da pedra, né? O forno a gente vai deixar pra depois, porque ele é bem caro. E é isso. Por enquanto, então, ali como eu disse, é a minha saída de ar. Pra quem perguntou, no primeiro vídeo que eu fiz, gente, eu não sabia nem editar, tá? Falando de novo aqui. Então aqui fica a minha saída de ar, com a porta aqui em cima, como eu mostrei. Aqui eu tenho a minha geladeira. Simplesinha, pequenininha, com esses fios aqui que eu falei que os meninos deixou, que é o único fio pendurado aqui em casa. Essa geladeira eu pretendo mudá-la pra cá. Tá fechando aqui, né? Então ela vai ser mudada pra cá. É, pra sobrar esse espaço ainda aqui. E vou estar colocando também umas decorações nessa coluna. Mas isso só depois estiver pronto, né? Pra vocês terem noção de como vai ficar. E é isso. E aqui embaixo já tá completo, né? Agora a gente vai subir pra parte de cima da casa. Então fica ligado no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?